Gente, olha que lindo! Uma almofadinha de crochê, pessoal. Sabe aquela linha peludinha? Aquela linha da Barroco Decora Luxo? Eu fiz uma almofadinha. É o rosinha, gente. É apaixonante essa cor. Aqui no vídeo tá aparecendo bem clarinho, só que ela não é tão clara. Deixa eu ver, vou colocar mais pra cá. É, ela é um rosinha bebê, ó. Bem bonitinha. Fiz só uma, pessoal, só uma. Porque tinha sobrinha de linha aqui. Olha que delicadeza. E eu que sou apaixonada por rosa, né? Eu fiz pra mim, tá, meninas? Porque eu vou colocar em cima do meu sofá. Vou fazer... Fiz essa rosa e vou fazer uma branca. Também nessa linha aqui que sobrou. Essa aqui é uma sobra de linha, tá? Mas se vocês queiram saber, é daquela da Decora Luxo da Barroco. E essa aqui é a mesclada número 6 da Barroco também. E essa aqui também, ó. Tudo com sobrinha de linha, tá? Vou medir aqui, ó. Deu um... Deu dois palmos certinho, tá? Olha que lindeza. Esse aqui é um square. Tá? Um square. Aqui eu fiz tudo ponto alto, fechado. Aí eu continuei. E aqui, a parte de trás, eu só coloquei essa almofadinha aqui, ó. Pra mostrar melhor pra vocês. Só que não vai ficar essa aqui, não. Porque esse aqui eu achei que ficou um pouco muito cheio. Tinha que ficar um pouquinho mais... É... Mais pra baixo, né? Mas mais baixinho. Então, aqui também, ó. É um square, tá? Um... Aí... Aí aqui assim também eu fiz, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. E aqui a parte de cima, ó. Eu fiz separado. Aí eu fui unindo com o bico já. Que eu fiz tipo um leque. Assim, ó. Nossa, que calor. Deixa eu ligar esse ventilador. Tá desligado. Depois eu ligo. Mas é isso. Aí eu fechei aqui, ó. Amarrei. Deixa eu tirar uma aqui pra mostrar pra vocês. Tá? Deixa eu tirar aqui com a mão. Foi difícil. Vou mostrar pra vocês como que é a parte de trás. É essa aqui, ó. Né? Que eu fiz. Aí eu preguei. Fiz um cordãozinho, ó. Recoloquei. Que daí eu vou amarrar. Passo por dentro aqui. Ô, dificuldade com a mão só. Passo por dentro. Né? E passo a outra por outro lado aqui. Pra dar um lacinho. Pra ficar pro lado de fora. Essa aqui também, ó. E essa. Tá? Porque eu não vou usar botão, não. Eu achei que ficou bonitinha com a pérola. Mas eu acho que eu vou tirar a pérola. Porque na hora de a pessoa adentrar assim, né? Pra encostar a cabeça. Eu acho que cabe machucando. Mas, olha. Ficou bonitinha? Essa aqui é a parte da frente, ó. Meninas, desculpa a bagunça do trator aqui. Que o pessoal tá a maior bagunça aqui. Já tão trabalhando aqui perto. Quer dizer, do lado de casa estão trabalhando. Aí tá essa bagunça. Mas, então, é isso, tá? Eu vim trazer pra vocês, ó. Ó. Meninas, não tem passo a passo. Não vou fazer passo a passo. Só vou explicar que é um square. Vocês vão aumentando a quantidade de tamanho que vocês querem. Ou essa parte de trás. A parte da frente é do mesmo... Ai, Carvinho. Que que é essa bagunça? Olha lá, Carvinho molhando a grama, ó. Gente, tem que molhar, né? Porque, senão, a poeira invade aqui dentro de casa. Ó, a parte de trás. A parte da frente é do mesmo jeito da parte de trás. Tá? Então, é isso, amigas. Essa linha aqui também é a linha que eu tinha uma sobrinha aqui. Nem tem numeração mais. Mas é a da linha do 1, ó. Como é que ficou o biquinho. Certo? Então, é isso, amores. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.